Tenho 43 anos e não tenho filhos. Sou diabética, tenho pressão alta. Já fiz duas fertilizações in vitro. A primeira, tive um aborto retido. E a segunda, não consegui bons óvulos. Por causa da idade, segundo ela diz. Se eu pegar óvulos doados, terei uma maior chance de ter um filho? Bom, o mais importante... A idade é o principal fator prognóstico para você conseguir uma gravidez. Então, talvez aquele abortamento, não sei se você recebeu, se fez biópsia do embrião ou não fez a biópsia. O mais provável, como não falou, provavelmente ela não tenha feito biópsia. E nós sabemos que os 43 anos, a taxa de abortamento é mais ou menos de 30, 35%. Isto quer dizer que de 3 grávidas, 1 vai ter um abortamento aos 43 anos. Se eu não fiz biópsia, eu sei que de 3, 1 espero que aborte. Isto é importante, é importantíssimo que você saiba essas expectativas de antes. Então, duas coisas são importantes deste ponto. Uma, ela conseguiu gravidez, sim, com óvulos próprios. A gravidez não evoluiu. Provavelmente, o mais frequente é porque ela tinha alterações nos cromossomos. Porque aos 43, o corpo tem maior dificuldade, o óvulo tem maior dificuldade de fazer embriões normais. Então, quando utiliza seus óvulos e faz a biópsia, ou seja, eu deixei meus embriões aos 43 anos, fez blastocistos. Ela tentou duas vezes, teve um que chegou a blastocisto, aquele que engravidou. A segunda diz que não chegou a blastocisto, mas se um mês teve e outro não, talvez no próximo ela possa ter. Se aos 43 anos fazemos embriões, fertilizamos aqueles óvulos, evoluem os embriões, Se nós temos blastocistos e fazemos uma biópsia desse embrião, e a biópsia me diz que está normal, ela terá a mesma chance de gravidez do que se ela tem um embrião doado normal. Talvez levemente superior, levemente superior com o embrião doado, por uma questão de energia das células. Mas, aos 43 anos, se eu acho o embrião bom, o embrião com biópsia normal, ele tem praticamente a mesma taxa de gravidez do que uma mulher de 35 anos. Então, ou de 30 anos. Então, o que temos que entender? Óvulos doados me dão maior chance de gravidez? Por duas razões. Pela quantidade e pela facilidade dele fazer embriões bons. Mas, aos 43, meu esforço com óvulos próprios vai ser maior por uma questão de quantidade e de facilidade de que o embrião terá menos facilidade aos 43 dele ser normal. Mas, se ele é normal, eu tenho uma chance de meu bebê nascer maior a 50%, indiferente da idade. Seja com 40, 43 ou 45. O importante é achar aquele embrião e aí é onde está a discussão com o teu médico de qual é o esforço aos 43, qual é o esforço com o óvulo doado. Com o óvulo doado, conseguimos embriões mais fáceis, de uma maneira mais fácil e teremos um bebê de uma maneira mais fácil. Mas, temos que entender também que a genética muda. E aí é onde está a decisão e a discussão muito pessoal com o teu médico. E aí E aí E aí E aí E aí